Olá a todos, hoje venho vos falar sobre óculos, mais especificamente da loja Firmo, que é uma loja online que vende óculos de sol, óculos graduados e que vende para todo o mundo. Muitas de vocês conhecem, muitas bloggers, youtubers conhecem esta loja. Para quem não conhece, eu vou deixar todos os links aqui na descrição deste vídeo e depois lá mais para o fim eu vou vos falar como é que podem ter um par de óculos grátis. Portanto, isto não é nenhum sorteio, quem conhece a Firmo sabe o que é que eu estou a falar, portanto, toda a gente, é política da Firmo, toda a gente tem os seus primeiros óculos gratuitos, portanto, é uma forma de eles disponibilizarem este produto para que vocês possam perceber que é um produto de qualidade e também para desmistificar um pouco o receio que as pessoas têm de comprar este tipo de produto online. Eu vou então começar a vos falar muito brevemente da minha história com óculos e como é que comecei a usar óculos e porquê? Eu sempre vi muito bem, eu lembro-me de quando tinha praia, que é 12, 12 anos, que eu e o meu primo Pedro, um beijinho para o Pedro, ele não deve ver os meus vídeos, de vez em quando ele vê, mas pronto, se ele estiver a ver, um grande beijo para o meu primo Pedro. E nós fomos ao médico, ao oftalmologista com a nossa avó. Um beijinho, vó. E então nós fomos ao médico, os três fomos com ela, acompanhámos a minha avó, foi num verão, numas férias de verão, acompanhámos a minha avó ao oftalmologista. Ela foi vista e depois ela aproveitou para nós fazermos um cheque também à nossa vista. E nós fomos os dois vistos. Lembro-me do médico, ao oftalmologista, me dizer que eu via belíssimo, que via muito bem. Eu na altura até estava com os óculos de sol daqueles dos putos e ele disse, para que é que usas isso? Estraga-te os olhos, tens uma vista belíssima. Ok. Depois isto passou. Na escola, na boa, nunca senti falta de óculos, até que na altura eu estava num curso profissional, numa curso profissional de marketing e lembro-me de estar a olhar para o quadro e estar assim a fechar um pouco a vista para focar melhor o quadro, o que é que estava ali a acontecer no quadro, o que é que a professora escrevia no quadro. E foi aí que eu percebi que se calhar precisava de ver o que é que se passava, porque eu fazia muito esforço, depois doía-me a cabeça e então depois fui ao oftalmologista, aqui perto da minha casa e realmente precisava porque eu tinha astigmatismo e miopia. Portanto, e então na altura foram passados uns óculos que eu tenho aqui, que eu guardo, mas pronto, eu nunca mais os vou usar, até porque as lentes já não estão adequadas a mim, entretanto o assunto ficou um bocadinho mais grave e na altura eu comprei estes óculos. A caixa está assim porque eu tinha um gato que decidiu agarrar na caixa e fazer assim, com as unhas, estão a ver? Mas pronto, a caixa mantive sempre a mesma caixa e os óculos são estes. Na altura usava-se muito este tipo de óculos e eram os óculos que eu utilizava, eles estão um bocado sujos, mas pronto, eram os óculos que eu utilizava, vou trazer estes óculos durante muito tempo, só o ano passado é que eu, este ano é que eu decidi comprar outros óculos e que fui a uma ótica e que realmente vi que a graduação tinha evoluído e tinha a comprar outros óculos. Tive com este imenso tempo, muitos anos, depois este ano, no início do verão, eu fui a uma ótica, fui à Oticalia, na altura muitas de vocês me perguntaram onde é que eu tinha comprado os meus óculos de sol? Eu comprei estes, foi uma promoção da Oticalia com a Mango, não sei se há para ver por causa do sol, ok? Com a Mango e então eu comprei estes óculos. Eu gostei muito deles, a caixinha também gostei bastante e então os óculos se veem assim, estão aqui dentro e eles são deste modelo, assim. Portanto, eu gostei bastante deles, eles estão com um bocado sujos porque eu não os tenho usado muito. Mas pronto, eu gostei imenso deles pelo seu formato, que eu gosto muito deste modelo, assim um pouco anos 50, mas aquilo que eu gostei efetivamente neles é que a massa é muito confortável. E uma coisa que eu não gostava nestes óculos, e mostro-vos assim muito rapidamente, é que aqui na zona de apoiar no nariz tem estas borrachas e depois aqui no meu nariz, onde os óculos encostavam, acabava por ficar com a marca daquelas borrachas e não é nada confortável. Ao passo que este não tem nada disso, é uma massa só, são muito mais leves, não sei, os outros são de ferro, gostei uma massa assim esquisita, estes são todos de massa. E eu, pronto, gostei muito deles até porque a lente é grande e eu não vejo a graduação, vejo mas tenho que estar a olhar para cima ou para baixo. Os outros não, via constantemente porque como era muito mais fino, assim não, é muito mais confortável desta forma. E então tive sempre estes óculos. Como vocês sabem, isto agora para fazer a transição para a Firmo, a Firmo associa-se a muitas bloggers, as pessoas têm blogs, oferece um par de óculos em troca, nós falamos do produto e eu já fiz isso com a Firmo. Portanto, os óculos que eu vos vou mostrar da Firmo são oferta. Eu nunca comprei nada na Firmo. É uma política que eles têm de comunicação, mandam o produto para uma pessoa que tenha um blog e diz, vamos te enviar o produto, escolhe, depois fazes uma revisão no teu blog, uma opinião sincera do que é que achaste dos nossos óculos e é isso que eu fiz e que muitas bloggers fazem. E então, eu na altura mandei vir uns óculos de sol que eu gostei muito, que são estes, eu adorei. Eles também disponibilizam com lentes graduadas, caso vocês necessitem. E eu adorei estes óculos porque são simples, mas tem aquele douradinho aqui no meio e depois as hastes também gostei muito. São finas, são discretas, são os óculos pretos, super discretos, mas eu gostei imenso das lentes dele porque tem este degradê fantástico e eu adorei. Gostei mesmo muito destes óculos e pronto, aí continuou, fiz a revisão no blog, tudo certinho e não sei o quê. Passado uns tempos, a Firmo entrou em contato comigo outra vez para eu pedir um produto da nova coleção para fazer a mesma revisão no blog, mas da nova coleção, produtos que eles tinham recebido na altura. E então eu escolhi um os óculos graduados. E porquê que eu escolhi os óculos graduados desta vez e quando pedi os óculos de sol, não pedi? Porque eu na altura, eles estavam-me a pedir coordenadas, a nível, quanto é que eu tinha de astigmatismo, quanto é que eu tinha de melopia, pá, eu não sabia, também não me apresenta ir a uma ótica, então pedi só os óculos de sol, pá, tranquilo. Mas depois, neste compasso de espera, eu fui comprar os meus óculos à optical, os que eu já vos mostrei, anos 50, e eles passaram-me uma receita que está aqui, que é este papel, onde diz exatamente os dados, o que é que eu tenho de astigmatismo, o que é que eu tenho de miopia, aliás, isto é, aliás, isto não é, isto é o que eu paguei. Aqui atrás é que tem, no olho esquerdo, no olho direito, quanto é que eu tenho de astigmatismo, quanto é que eu tenho de miopia, portanto, eles passaram-me esta receita. E o que é que eu pensei? Pá, já que a Firmo vai-me oferecer uns óculos, eu vou escolher outros óculos de ver com, pá, com estes dados que a optical me deu. E assim foi, eu pedi os meus óculos e vieram, ah, já estão aqui, e pronto, os óculos vieram e são estes que são os óculos que eu utilizo mais. Eu vou, é assim, isto é verdade, quem me conhece sabe, eu uso boi estes óculos, são os óculos que eu uso sempre. Pá, não sei, eu gosto imenso deles e pronto, são os óculos que eu utilizo. Gosto bastante dos outros também, mas também gosto imenso destes e quem me conhece intimamente sabe que eu uso muito mais estes do que os outros. E então, eles são assim, não são tão pronunciados a nível design, mas são bastante confortáveis, é padrão tartaruga, pronto, e são bastante confortáveis e eu vejo muito bem com eles e eu fiquei muito contente, porque como eu lhes mandei a receita, pá, os óculos são mesmo para mim, são mesmo aquilo que eu precisava, estão a perceber? E então, eu, pá, gostei, são os óculos que eu utilizo mesmo. Utilizo, eu no início, vou ser sincera, eu utilizava estes só quando ia para a faculdade ou quando ia trabalhar e em ambos os locais eu utilizava estes óculos, porque é os que eu gostava, gosto mais a nível design e usava estes em casa para poupar estes, para poupar-me e para não gastar. Eu sou um bocado assim, coisas que eu gosto e eu não uso para não gastar, é uma estupidez, mas pronto. E então era essa a política, só que agora habituei-me tanto a estes, que eu ando com estes na mala, boto de lado e pronto, tenho usado mais estes e sinto-me às vezes um bocado mal, porque pá, aqueles eu gastei dinheiro e pronto, estão a perceber. Agora, recentemente a firma, entrou novamente em contacto comigo para eu pedir outros óculos e eu, boa, agora vou pedir uns óculos assim, pá, mais extravagantes, eu tenho uns óculos pretos, tenho este em tons de castanho de artaruga, agora vou pedir uns óculos diferentes. E assim foi, eles mandaram-me os óculos e eu aproveito, eu não ainda tenho nada fora para vocês verem como é que o produto chega e eu vou-vos dizer, eu pedi este produto sexta-feira, eu por acaso não sei de onde é que os óculos vêm, se vêm daqui da Europa, se vêm lá de fora, não sei, mas pronto, eu pedi sexta-feira os óculos, segunda-feira estavam em minha casa, portanto, fantástico. E então o produto veio assim, veio para a transportadora FedEx, FedEx, é que expresso, e então ele veio assim, muito bem embaladinho, e eu depois abri esta embalagem, o produto ainda vinha noutra sacolazinha da FedEx e depois ainda vinha neste embrulho aqui. Pronto, eu já tirei do embrulho, ele agora está aqui e eu vou tirar para vos mostrar. Então, o que é que a Firmo vos envia quando vocês recebem uma encomenda da Firmo? Portanto, é exatamente isto que a Firmo vos envia, que me enviou em todas as encomendas que eu fiz até hoje. São estas duas embalagens que vocês veem, mal abrem o vosso pacote. Então, dentro deste saquinho, que há muita gente gosta, eu já tinha outro, aliás, tenho mais, todos os óculos que eu já recebi da Firmo. Portanto, é um saquinho que muita gente gosta. Eu prefiro este porque é rígido e protege mais os óculos, mas pronto, para quem gosta destes é bom. Então, o que é que este coisinho traz? Traz este utensílio, que é para vocês a parafusarem os parafusos dos vossos óculos. E é fantástico, porque eu utilizo tanto nos óculos da Firmo, como noutros óculos que eu tenho para apertar os parafusos. Por acaso, este está a precisar. Vocês chegam e é só, se tiver as hastes largas, é só a parafusar aqui neste parafuso. Desta vez não trouxe, mas as outras encomendas que eu tive da Firmo, trazia aqui parafusos suplentes, o que eu também achei interessante. Desta vez não trouxe, trouxe mesmo só este utensílio. Pronto, traz este utensílio e traz esta bolsinha, assim, mais maneirinha, para vocês colocarem os vossos óculos. E os meus óculos da Firmo, estes vieram aqui dentro. Então, vamos ver. E cá vêm os óculos, o paninho ali verde e os óculos aqui. Então, os óculos são assim. Eu, como vos disse, eu decidi utilizar e pedir desta vez uns óculos assim diferentes, porque eu já tenho um preto que as tenho. Agora vou pedir outra coisa diferente. E então, pedi estes óculos. São todos em massa. E eu gosto deles porque não tenho aqui dizeres. Não tem nada. Portanto, é tudo muito simples. Eu gosto imenso deles também por esse pormenor. Por não ter dizeres. Por não ter logotipos. Por não ter nomes. Por não ter nada. Não estou a fazer publicidade a nada. Portanto, eles são assim, um rosa. E depois tem umas listas pretas que quebram um bocado o rosa, que eu gostei bastante. E eles ficam assim. Eu gostei do modelo. Não é completamente reto, como aqueles primeiros que eu vos mostrei da Guess. Eles têm aqui um ar arredondado, que dá assim um ar mais... Dá mais harmonia ao rosto. E eu gostei imenso deles. Acho que são muito bonitos. Outra coisa que eu adoro. Isto parece às vezes estúpido, mas conta. Nós, como consumidores damos valor a estes pormenores, eu adoro os panes de firmo. Adoro porque são lençóis e são de muito boa qualidade. Eu tenho este, depois tenho um rosa. Acho que tenho dois rosa. Não tenho o verde. Gostei imenso. Eles vêm aqui com o logotipo. E é um pano ótimo. Até para limpar o acrã do computador, é o que eu utilizo. Ele é um pano ótimo mesmo. Não é aqueles paninhos que vêm só por vir. Não. Este pormenor conta. Para mim conta. Estes pormenores contam imenso. Outra coisa que veio na encomenda foi exatamente este papel da firmo. Desta vez passado pela firmo, onde traz exatamente as minhas características a nível de... pronto, de estigmatismo e miopia. Eu vou ser sincera. Na primeira vez que eu fiz a encomenda, eu não conseguia perceber bem qual é que era o estigmatismo, qual é que era a miopia. E então eu tive que estar a pesquisar. Eu fiz uma pesquisa no Google, nada de especial. Portanto, e aquilo que regra geral, a prescrição médica tem, tem o olho do direito, tem o olho esquerdo, depois aqui este... o primeiro dado corresponde a miopia, o segundo dado corresponde a estigmatismo e depois é o eixo, que é o eixo do vosso olho. Portanto, outra coisa importante que na firmo, quando vocês vão ao site da firmo, uma coisa importante que ele vos pede é a distância de uma pupila à outra. E eu, pá, fiquei, sei lá, sei lá qual é que é a distância. Aquilo que eu fiz foi pesquisar na internet qual é que é a distância média. Portanto, deu-me um valor de 6 e foi o que eu pus. Portanto, para mim funcionou. É a média. Entre mulheres é o valor médio. Portanto, e foi assim que eu o utilizei. Relativamente aos óculos grátis, toda a gente que for ao site, basta vocês darem a vossa morada a dizerem se querem graduados ou não, escolherem os óculos. Tem lá uma seleção de óculos gratuitos. A única coisa que tenho que pagar é os portos. Portanto, os portos de envio apenas. Eu vou vos deixar um post no blog com os links diretos para vocês irem lá ver. Portanto, é uma forma muito simples. Já muitas pessoas me perguntaram como é que são os óculos gratuitos da Firmo. Muita gente tem medo. Ah, isto depois vem alguma coisa por trás. Não vem. É a política deles. É como se eles dissessem. Experimentem. Eu dou-vos o produto a experimentar para tu, consumidor, veres realmente a qualidade do meu produto. Portanto, não há aqui compromisso nenhum. Eu vou deixar no blog para vocês verem certinho e para pedirem os vossos óculos grátis. Eu espero que tenham gostado. Digam-me se usam óculos. Que tipo de óculos é que gostam? Se têm da Firmo, o que é que acham da Firmo? Eu só tenho coisas boas a dizer. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Que tenha sido o teu para vocês. Um beijo grande, grande e até ao próximo. Mua!